A melhor forma é prevenir a infecção viral e para prevenir a infecção viral a melhor forma é a vacinação. Mas para isso é preciso desenvolver vacinas com tempo, conhecer o patogênio e haver métodos que sejam efetivamente eficazes de vacinação, que sejam testados. Quando isso não é possível ou quando a infecção acontece por um outro motivo, há utilizar antivirais. Para se utilizar antivirais há dois tipos de antivirais. Um que necessita o conhecimento do vírus e que necessita fazer um targeting de componentes virais, como por exemplo da maquinaria que o vírus tem para replicar ou da capacidade que o vírus tem de sair das células ou utilizar uma forma de bloquear qualquer coisa que seja do vírus ou a interação entre o vírus e a célula infectada. E para isso é necessário um conhecimento fundamental de como é que os vírus infectam as células. É necessário conhecer cada um dos passos de infecção do vírus em detalhe. O outro método é tentar saber efetivamente quais são os efeitos do vírus no hospedeiro e como bloquear os efeitos que são mais nocivos. E aí é preciso saber se o vírus, por exemplo, ativa em demasia o sistema imune. É preciso conseguir contrariar isto ou criar uma inflamação exacerbada ou excessiva. Estes são os métodos que temos de tratar uma infecção viral conhecida e há também os métodos de tentarmos aliviar os sintomas. Também há uma forma de tratar uma infecção viral. Obrigada. 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 Obrigada.